Olha, a polícia quer saber quem são os pais da bebezinha abandonada numa estrada de terra perto de Caldazinha. A recém-nascida foi encontrada por um adolescente que passava pelo lugar onde a criança foi deixada dentro de uma caixa. Vamos saber mais essa história com a Larissa Dourado, que está com um rapaz que achou a bebezinha. Larissa, é com você. Exato, vamos conversar, conhecer o Raimundo Davi, que tem 13 anos, estou aqui também com a mãe dele, a Maria, que vai contar pra gente como é que foi esse episódio da vida deles, que querendo ou não foi um marco, né, ô Manuela? Porque se não fosse a curiosidade do Raimundo Davi pra poder parar ali e escutou um barulho atípico no meio ali desse descampado onde ele estava passando pra ir pra uma chácara do padrinho dele no fim de semana pra curtir, pra brincar, né? 13 anos, tá na flor da idade, né, querendo aproveitar o final de semana quando tá de folga da escola. E aí, a gente vai saber dele agora como é que foi que tudo isso aconteceu. Bom dia pra você, Davi, conta pra gente. Você estava indo pra chácara do seu padrinho, passando ali pela rodovia, quando você escutou um barulho diferente, por que você parou? Porque bateu a curiosidade, né, eu pensei que era um animalzinho, aí eu fui abrir a caixa assim, era criança, aí o desespero já bateu. Aí eu comecei a ligar pra polícia lá, não dava sinal nem nada, aí parou um rapaz lá e me ajudou lá. Aí ele voltou lá na cidade, chamou a polícia, aí veio a polícia e o SAMU, aí ajudou nós. E aí conta pra mim, quando você escutou o barulho, era um barulho de uma criança chorando, o que que era? O que que você achou que era antes? Eu achei que era o filhotinho de cachorro dentro da caixa, aí eu abri pra ver o que que era. Aí eu vi que era uma criança e o desespero bateu. E como que ela estava vestida? Estava com uma roupinha laranja e uma fralda só. E assim, estava suadinha, se dá pra perceber se ela estava cansada? Dava pra perceber que ela estava com fome e parece que com sede, que ela estava com a linguinha pra fora. E aí tudo isso aconteceu então na GO 403, viu gente, próximo ali, sentida pra quem vai pra Caldazinha, pra quem tá saindo aqui de Senador Canedo. E a partir desse momento, vocês foram todos pra delegacia, como é que foi a partir daí? Foi, só eu que fui pra delegacia, quando a polícia chegou lá, aí analisou o caso, aí o bebê foi pra maternidade e eles me levaram pra delegacia. E quando você chegou na delegacia, bateu um desespero maior? Não, bateu um desespero na hora que eles falaram que me levavam pra delegacia. Aí eu, não, meu pai vai matar eu agora. Aí eu mandei mensagem pra ele, ele ficou meio grilado, mas depois que ele soube do caso, ele ficou de boa. E aí eu vou conversar aqui com a Maria, que é a mãe do Raimundo Davi, porque a gente estava conversando aqui antes do Ao Vivo, né, e ela monitorou a saída do filho, né, pra poder, ela calculou ali o tempo que ele saiu daqui, onde eles moram em Senador Canedo, pra chegar na chácara do padrinho, e aí ela viu que o filho estava demorando, né, Maria? Foi diferente esse dia, né? Foi, foi diferente esse dia, porque a gente estava aqui com os colegas da gente aqui de Goiânia, e ele pegou e falou que ia pra chácara do padrinho dele. Aí eu falei, Davi, você vai pela estrada de chão ou você vai pelo asfalto? Ele falou, mãe, eu vou pelo asfalto. Aí eu peguei e coloquei água na garrafinha pra ele, coloquei uma coca, ele colocou a mochila nas costas e foi. Quando foi o prazo mais ou menos de uma hora, uma hora e meia, eu comecei a mandar recado pro padrinho dele. Aí perguntando se ele já tinha chegado, ele falou que não. Aí eu falei, jurando depois, o Davi foi pra sua chácara, ele falou, foi por onde? Como eu digo, foi pela AGO. Aí falou, não, então vou o encontro dele lá. Qualquer coisa eu não encontrar, eu vou pela outra estrada de chão. Aí chegando lá, não encontrou nenhum e nem a outra. Aí eu já me desesperei. Aí quando ele demorou me dar a resposta de novo, foi a hora que ele ligou pra mim falando que estava na delegacia. Quando ele falou que estava na delegacia, o que passou no coração, na cabeça da mãe? Eu fiquei assustada, mas assustada sim, um susto assim que eu não achei que ele tinha feito nada de errado. Eu achei assim que foi por causa que a polícia achou ele na rua, como ele era de menor, saiu na AGO e a polícia talvez abordou e tudo. Mas não que ele tinha feito algo de errado, entendeu? Não passou pela minha cabeça não, mas eu fui, mas coração de mãe você já sabe, né? Acelera assim do nada, mas eu fiquei assustada. E aí quando você chegou lá, como é que foi a cena de reencontrar o seu filho e também de saber de toda essa história que aconteceu? No momento que eu cheguei na delegacia, o comentário já estava fora, sabe? Aí quando eu cheguei dentro da sala, teve um agente lá que abriu a porta e falou pra mim, mãezinha, você tem um filho herói. Quando ele falou ter um filho herói, eu falei, então foi coisa boa que meu filho fez. Aí eu já me deparei com ele no corredor já, os prontos de choro já. Aí eu peguei e falei, meu filho do céu, você quase me mata do coração. Aí ele falou, mãe, eu achei uma bebezinha. Aí as lágrimas não se conteu, desceu mesmo. Todos lá se emocionaram, todos, todos. E só trouxe orgulho pro coração de mãe? Nossa, só orgulho. Hoje meu filho tá conhecido mundialmente, vamos dizer assim, né? Porque meu filho foi um herói. E Raimundo, conta pra gente aqui. Pra você, eu sei que é pouca idade, 13 anos, mas ainda tem muito caminho, muito chão por essa vida. Mas pra você, foi uma coisa que você nunca mais vai esquecer, né? Aham. Apesar que não é criança, né? É uma vida salva. Aí minha mãe tava querendo adotar também. Ele se emociona fácil. Ele se emociona fácil, mas ele é muito amoroso, sabe? Muito amoroso. E ele é muito assim, dozento. Ele se emociona muito fácil. E assim, mãe, falando agora, Adriana Maria, sobre essa criança, né? A gente sabe, pra você que tá acompanhando a tela da Record, a gente tá conversando aqui com a Adriana Maria, o Raimundo Davi, que foi quem encontrou essa recém-nascida de pelo menos 10 dias, gente. De acordo com o que foi apurado pela polícia civil, a polícia militar e também o atendimento médico, né? Ela foi levada pra um hospital aqui da região. Essa criança não teria nascido em uma maternidade, inclusive, aqui da cidade. A polícia está tentando encontrar, identificar quem são os pais, né? A mãe, o pai dessa menina, né? Que tem aparentemente 10 dias. Pelo corte do cordão umbilical, foi verificado ali que esse corte não foi feito por um profissional de saúde. Então, a gente não sabe quais foram as circunstâncias, qual essa menina nasceu e também como ela foi abandonada, né? Se foi abandonada naquele dia, era por volta de meio-dia, mais ou menos, uma hora da tarde, quando você a encontrou? Uma hora, duas horas da tarde. Uma hora, duas horas da tarde. Nesse dia, tava muito quente? Como é que tava o clima? Quente demais. E ela não tava suadinha? Não. Tá certo. Então, a gente tá acompanhando, então, esse caso. E aí, eu quero perguntar pra você, Adriana Maria, você é mãe de duas, de dois filhos, né? Você tava me contando, eu só mostrei mais de 27, né? Que sua filha tem e o Raimundo tem 13. Coração de mãe, quando você soube dessa notícia, dessa criança abandonada, o que você pensou? Ah, eu pensei assim, de... Porque essa mãe que jogou essa bebê no... A gente não pode julgar, igual eu falei pra você, a gente não pode julgar, mas eu fiquei assim, gente... Tanta pessoa aí, querendo engravidar, fazendo tratamento, e uma mãe assim, do nada, engravida e joga no lixo, como se fosse, assim, um animal, sabe? Como se fosse um gato ou um cachorro. Eu fiquei muito triste. Até hoje eu tô triste, sabe? Eu falei lá na delegacia que, caso não achar os pais, avós, materno, paterno, eu queria adotar. Queria adotar. Largava tudo e vinha cuidar dela. Queria. Isso é o coração de mãe, né? Queria gostar de agradecer, então, a Adriana Maria, também, o Raimundo Davi, e dar parabéns, né, por essa mãe, pela educação que deu ao seu filho, também, graças à curiosidade. Só pra você entender, o Raimundo Davi, ele costuma resgatar animais aqui na região, né? A gente tava até brincando antes do Ao Vivo aqui, né, comentando sobre essa questão, né, que ele tem gato, tem cachorro, todo mundo aqui tem papagaio, periqui, todo mundo gosta aqui de animais, né? E foi isso que levou a curiosidade dele de ir até essa caixinha, onde essa bebê estava abandonada, pra poder verificar se era um filhotinho de algum animal, né? Ou seja, essa curiosidade dele, porque aqui no local, inclusive, ele estava me contando, viu, Manuela? Que é um local que, de costume, alguns moradores, algumas pessoas que passam ali as margens da G.O., eles jogam lixo ali, jogam até mesmo animais mortos, né? Então, algo pior poderia acontecer e outra coisa, ninguém notar, ninguém ter essa curiosidade de olhar o que tinha naquela caixa, né? Mas, felizmente, o Raimundo Davi passou por lá, teve essa curiosidade, e aí a gente consegue trazer essa boa notícia que ela foi resgatada, então, essa bebê. A gente traz, vai continuar acompanhando o caso, né? Infelizmente, ainda a polícia não encontrou, então, os pais dessa criança. Essa criança deve receber alta da maternidade, a gente vai continuar acompanhando pra trazer as novidades a respeito dessa situação, né? Até porque, se ela não tiver nenhuma família, provavelmente, ela deve ser encaminhada para algum abrigo aqui da cidade. Volto com você. Que bacana, Larissa, que linda, viu? Essa atitude dele, que lindo esse sentimento dele de querer cuidar, né? Porque é um adolescente, né, gente? O que ele poderia ter feito? Poderia ter ficado assustado, poderia ter ido embora, poderia ter deixado lá, poderia, né? Enfim, mas não, ele teve essa sensibilidade de ver que era uma bebezinha que precisava de ajuda, que precisava de um suporte, né? De um cuidado, e aí foi lá e ofereceu essa ajuda. Que gracinha, é o momento em que ele está ali com os policiais, né? Que chamou rapidamente os policiais e, graças a Deus, essa bebezinha está bem. A mãe fica toda orgulhosa, né? Sem dúvida alguma. Deus abençoe que essa bebezinha encontre uma família com muito amor para oferecer para ela, sem dúvida alguma. Isso é o que não falta por aí, viu? Obrigado.